Nesse tutorial você vai aprender a criar um flyer para eventos profissional e também vai estar aprendendo alguns recursos de manipulação de imagem para deixar o ambiente muito mais atrativo. Então sem mais delongas, vamos dar início aí ao nosso tutorial. Então aqui dentro do Photoshop a primeira coisa que você vai fazer é criar um documento de 1080x1350. Para que a gente possa estar elaborando o nosso design. Após criar esse documento de 1080x1350, você vai vir em visualização, guias e vai colocar aqui um layout de 3 colunas na vertical e 3 na horizontal. Após fazer isso, você vai ativar uma margem de 80 pixels em cada um dos cantos e vai dar um ok. Feito isso, nós aplica aqui uma regra dos textos. Se você quiser, esse documento vai estar salvo na pasta dos arquivos para que você possa abrir e estar construindo o material da mesma forma. A primeira coisa que a gente vai criar dentro do nosso flyer para eventos é o fundo do nosso layout. O nosso layout vai ter alguns aspectos voltados para um clima meio florestal, meio tropical e devido a isso a gente precisa buscar elementos que tenham a ver com esse tipo de tema. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir na pasta dos arquivos. Aqui a gente vai ter essa imagem que eu baixei lá no site Pexels. A gente vai arrastar ela e vai jogar aqui dentro do Photoshop. Após jogar ela dentro do Photoshop, nós vamos aumentar aqui de tamanho. Eu vou jogar essa imagem mais ou menos aqui nessa posição. Vou dar um Enter. E aqui é necessário que a gente faça o seguinte. Eu vou fazer uma duplicação desse lado aqui da imagem e inverter ela jogando para o outro lado para criar um novo cenário a partir dessa imagem. Então como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, a gente vai ativar nossas réguas apertando Ctrl R, R de rato. E após ativar as nossas réguas, a gente vai puxar uma guia aqui no centro para a gente ter uma base de alinhamento melhor. Então eu vou clicar em cima do artboard. Com a movitor selecionada vai aparecer essas arestas. Então eu clico aqui, arrasto e jogo uma linha no centro. Feito isso, a gente vem aqui em seleção. A gente vai criar uma seleção aqui, pegando nessa área. Você vai dar um Ctrl J, clicando aqui em cima da imagem. E a gente vai estar tirando uma cópia desse lado. Feito isso, você vai apertar Ctrl T, T de tatu. Clica com o botão direito em cima. Flip horizontal. Arrasta aqui para o lado, segurando o Shift. Dá um Enter. E dessa forma a gente cria outro ambiente dentro do nosso cenário. Feito isso, eu vou selecionar as duas. Converto em Smart Object. Vou apertar aqui, clicando com o botão direito em cima da layer. Vou criar um grupo. Esse grupo eu vou colocar o nome dele de fundo. Eu posso escolher aqui de repente uma cor. Dá um OK. Pronto. Já criamos a primeira base do fundo do nosso layout. Lembrando que esse tutorial, eu já estou fazendo ele com a versão do Photoshop 2023. Se você quiser aprender sobre as novidades do Photoshop 2023, tem um vídeo aqui no canal que eu deixei explicando sobre as principais novidades. Então agora a gente vai adicionar aqui a nossa modelo, isto é, a atração do evento. Então a gente vem na parte dos arquivos aqui. Vamos pegar essa imagem, arrastar e vamos jogar aqui dentro do Photoshop. Eu vou aumentar ela de tamanho. E a gente vai jogar essa imagem aqui, ó, mais ou menos nessa proporção. Aí a gente vai dar uma leve rotacionada nela aqui. Dá um Enter. E a gente tenta dar, né, uma centralizada aqui na imagem. Inclusive, vou até rotacionar um pouquinho mais aqui, ó. Vamos trazer mais pra cá. Ctrl, ponto e vírgula. E dessa forma a gente já criou, né, a primeira parte aqui do layout. Aí pra ficar organizado, a gente vem aqui, ó, cria um grupo novamente. Esse grupo, eu vou colocar o nome dele de foto. Vamos colocar aqui como laranja. Ok. Aí aqui a gente vai começar agora, né, a ornamentar o ambiente, né, adicionando elementos que tenham a ver, né, com esse tipo aqui de evento. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho alguns elementos aqui, ó, que eu já deixei recortado. Esses elementos estão em alta resolução. E você pode estar utilizando tanto nesse modelo de flyer como em qualquer outro. Então, a primeira imagem que a gente vai pegar é essa. Eu vou jogar ela aqui dentro. Aí a gente vai fazer o seguinte com ela. Você vai clicar com o botão direito em cima, converter em Smart Object. Aí você vai vir em filtros, vai vir aqui em desfoque, desfoque gaussian. E a gente vai colocar esse desfoque aqui, ó, mais ou menos em 5. E vai dar um ok. Essa primeira imagem que a gente adicionou, nós vamos jogar ela aqui embaixo, ó. Vamos dar uma rotacionada. Eu vou deixar ela aqui, ó, nessa posição. Aí a gente melhora aqui, né, o posicionamento dela. Aí você vai dar um Ctrl J nessa imagem. Vai jogar agora lá no grupo do fundo. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai pegar essa cópia e jogar lá em cima. Vou dar aqui um Ctrl menos. Eu vou aumentar ela bastante mesmo de tamanho e rotacionar. A gente vai deixar ela por enquanto aqui nesta posição. Ó, pra mim aqui nessa parte tá bom. Aí já essa que está atrás, a gente clica aqui. E a gente vai aumentar pra mais ou menos aqui 7, ó. Opacidade. Aí vai ficar dessa forma. Aí ainda com essas imagens aqui, a gente vai dar um Ctrl J. E eu vou esconder esses detalhes aqui, ó. Com esse elemento desfocado. Então eu vou pegar esse. E vou jogar aqui, ó, deste lado. Ou melhor, eu vou jogar aqui. Eu vou dar um Ctrl J, Ctrl T, Flip Horizontal. E trago aqui pro outro lado. A gente pode até levantar um pouco mais aqui em cima. Dessa forma aqui está bom. Vou selecionar aqui, vou dar um Ctrl G, né. E colocar o nome de folhas. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte. Você vem no grupo dos fundos. Clica aqui. Vai criar uma layer. E a gente precisa escurecer detalhes aqui pra esconder informações da parte de baixo. Então eu venho aqui, ó. Deixo na cor preta. Pego meu pincel. Clico com o botão direito. Lembrando que se você gosta desse tipo de tutorial. Curta o vídeo. E comenta que tipo de tutorial você quer que eu traga aqui. Esse flyer foi um pedido de alguns inscritos, né. Que pediram pra me trazer. Então eu atendi o pedido e estou fazendo o tutorial. Então se você quer pedir algum tipo de flyer. Curta o vídeo. Comenta aí. E não esqueça de se inscrever. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Com o pincel aqui com a dureza em zero. A gente pressiona Shift e passa aqui abaixo. Aí eu vou dar um Ctrl T, T de Tattoo. Pressiona Shift e faz isso daqui na imagem, ó. A gente escurece detalhes na parte de baixo. Aí eu vou pegar essa sombra. Eu vou jogar ela aqui por cima dessas folhas. Aí a gente vem aqui, ó. Dentro do grupo da foto. Cria uma layer. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Ctrl T. Pressiona Shift e joga mais aqui em cima, ó. Aí a gente vai vir agora aqui no grupo das folhas também. Pra ficar melhor, a gente vai pegar essa sombra aqui e joga aqui dentro, ó. Dessa forma aqui pra mim está bom. Dessa forma a gente já escondeu bastante detalhes lá no fundo. Aqui vocês vão perceber que está tendo, né. Uma deformação aí embaixo. É só você vir aqui, Ctrl T. E joga isso aqui pra baixo. Pronto. Dessa forma está bom. Agora qual é o próximo passo? A gente precisa fazer alterações de cores dentro do nosso layout, a fim de que a partir dessas alterações de cores, as cores possam se complementar aqui dentro. Então a gente vai fazer isso através de um loot. Eu não vou fazer através das cores seletivas porque isso vai demandar muito tempo. Então a gente vem aqui, ó. Clica em ajustes. Adiciona o plugin de loot. Aí você vai clicar aqui. E após isso você vai vir aqui, ó. Na pasta dos arquivos. Vem na pasta do loot. Clica para abrir. E dessa forma, né. O nosso layout vai ficar dessa cor. Aí você vai criar um grupo. Vai colocar o nome de ajuste de cores. Pronto. Já criamos o nosso ajuste. O nosso layout estava assim. E o simples fato de fazer isso, né. A gente criou outra configuração de cores aqui dentro. Agora, é interessante que dentro do nosso flyer para eventos, a gente cria alguns pontos de iluminação para realçar vários detalhes da imagem. Então, esses focos de luz, a gente vai começar trabalhando com a perspectiva de profundidade. Como é que eu faço isso aqui dentro do Photoshop? Nós vamos vir aqui no fundo. Aí você vai vir aqui. Cria uma layer. Vai vir aqui com a cor branca primeiramente, ó. Dá um ok. Pega o pincel. Clica aqui, ó. Atrás. Dá um ctrl T e aumenta de tamanho. Vai criar aqui essa sensação. Aí você vem nos padrões de cores novamente, né. No seu color pick. Clica aqui e vai deixar uma tonalidade de laranja. Feito isso, é só dar um ok. Se o seu estiver dessa forma, é porque isso aqui está ativado, ó. Precisa desativar. Então, dá um ok. Aí a gente cria uma nova layer. Aí a gente vai clicar aqui no centro duas vezes. Coloca como screen. Feito isso, você pode aumentar bastante aqui o tamanho, ó. Aí a gente cria essa sensação de luz aqui no fundo. Feito isso, a gente vai vir aqui, ó. No grupo da foto. E a gente vai criar, né. Leve sensações de iluminação aqui na borda, né. Da roupa dela. Para que traga aquela sensação de que a luz que vem de trás está batendo na pessoa. Então, isso aqui vai trazer uma perspectiva muito melhor para o ambiente do nosso flyer para eventos. Então, a gente vai clicar aqui, ó. Em ajustes. E vamos fazer com a cor sólida. Então, você clica. Vamos deixar aqui, ó. Uma tonalidade de laranja bem clarinha e dá um ok. Aí você clica com o botão direito em cima. Cria um clip mask. Se você não quiser fazer dessa forma, pode segurar alt no teclado. Vai passar o ponteiro aqui. Vai aparecer essa seta. Você clica e também vai estar criando. Ou então, você pode apertar ctrl alt g. E também cria o clip mask. Feito isso, você vai perceber, né. Que a nossa imagem vai ficar com essa cor. O que eu faço para modificar? A gente cria na máscara de recorte. Aperta ctrl i. E pronto. A gente inverte, né. As opções de cores. Então, o que acontece aqui? Quando a gente pinta a máscara de preto. A gente esconde todos os detalhes de cores, né. Ou qualquer tipo de detalhe que tenha, né. Presente na imagem. Quando a gente coloca cor branca. A gente revela detalhes. Então, uma vez sabendo isso. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos deixar aqui, ó. Na cor branca. Agora, a gente vem aqui com o nosso pincel fazendo esses movimentos, né. Para que a gente traga a nossa sensação de iluminação. Esse tipo de sensação de iluminação. Para você fazer de forma mais perfeita. Ou mais indicado. É que você trabalhe com uma mesa digitalizadora. É que nós vamos controlar a intensidade e opacidade desse pincel. Para que não fique muito brusco. Como é que eu faço isso? A gente vem aqui. Coloca em 10%. Ou então, pode colocar em 7. A gente vai vir aqui, ó. Em cima do nosso ajuste. Vai colocar como screen. Lembrando que aqui, ó. Tem que estar ativado a máscara, né. Para a gente revelar os detalhes. A gente vai passar nessas áreas aqui, ó. Você pode ir passando com calma. Lembrando que como a nossa opacidade está baixo. Você precisa passar várias vezes no mesmo lugar. Para que os detalhes possam ser revelados. A gente vai começar só com esse lado primeiro. Eu vou diminuir mais aqui o tamanho, ó. Do pincel. E eu vou aumentar aqui a opacidade um pouquinho. A gente passa levemente aqui, ó. Lembrando que esse tipo de efeito, quando ele vai terminando, ele vai afinando. Geralmente na parte mais do meio, o efeito fica um pouco mais grosso. Eu posso passar bem aqui também, ó. Aí aqui a gente diminui a opacidade novamente, ó. Só para a gente vir aqui resolvendo esses detalhes, ó. Posso aumentar o pincel agora. Vou dar aqui um Ctrl Zero. Vamos logo passar aqui do outro lado também, ó. Colocar aqui em 15%. Aí aqui depois de você fazer nessa parte mais fina, você aumenta bastante o pincel. Aí você passa assim, ó. Nessa posição, ó. Aqui inclusive ficou muito forte, porque está em 51%. E eu vou colocar isso aqui em 10%. Aí a gente passa aqui na lateral, ó. Só uma vez. E aqui também, ó. Aí se você achar que ainda não ficou bom, passa novamente, ó. Que pra mim pode pegar um pouquinho aqui, ó. Aí dessa forma a gente já cria, né, um leve efeito aqui de profundidade. Vou só corrigir essa parte bem aqui. Pra mim precisa ficar um pouco melhor. Pronto. Aí o que que aconteceu aqui, ó. A nossa imagem estava assim. E dessa forma, né, a gente realçou detalhes aqui de luz. Feito isso, olha só o que que eu vou fazer agora. A gente vem aqui por cima do grupo das folhas. Cria uma layer. Vamos deixar na cor laranja. Aumenta a opacidade do pincel. Aí a gente clica aqui, ó. Coloca como screen. Ctrl T. Aí a gente vai jogar aqui, ó, um deste lado. Deixa mais ou menos aqui nesta posição, ó. Ctrl J. Joga lá do outro lado. Pronto. Dessa forma aqui pra mim já está bom. Aí a gente vem aqui dentro, ó. A gente vai pegar esse elemento bem aqui. Vamos jogar aqui. Diminuir ele de tamanho. Rotaciono. A gente vai deixar aqui, ó. Nesta posição. Vai dar um Ctrl J. Ctrl T. Clica com o botão direito e dá um flip horizontal. Aí isso aqui vai ajudar a ambientar mais aí, né. O cenário do flyer para eventos. Ctrl G nas duas. E vou jogar lá no grupo do fundo. Eu vou jogar elas, ó. Trazendo aqui por trás, ó. Da luz laranja. A gente aumenta um pouquinho e desce mais. Vou pegar as duas aqui, ó. Converter Smart Objects. Aí a gente vem em filtros. Desfoque Gaussian. A gente vai colocar aqui mais ou menos em 2, ó. Dá um OK. Pronto. Selecionar aqui os dois focos de luz. Lembrando que se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de curtir e deixar um comentário. E não esqueça também, né, de dizer que tipo de tutorial você quer que eu traga aqui no canal. Eu vou vir bem aqui, ó. No foco de luz. Aí a gente vai dar um Ctrl J. Ctrl T. Diminuir bastante de tamanho. Aí a gente vai jogar nessa região aqui, ó. Aí a gente vai apenas vir aqui no preenchimento e diminuir um pouco. Aí eu dou um Ctrl J. E jogo aqui do outro lado também, ó. Aí dessa forma aqui pra mim, né. Meu efeito fica muito melhor. Eu vou vir no grupo das folhas. Eu vou criar mais uma layer aqui. Deixo na cor preta. E vou fazer o seguinte. Eu vou passar novamente meu pincel aqui, ó. Aumento mais isso daqui. Pronto. Agora a gente vai trabalhar aqui, né, com as informações de texto do nosso flyer para eventos. Então aqui a gente vai ativar a ferramenta de texto. A gente vai vir com uma fonte chamada Vicenza. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa. A gente coloca aqui por cima. Eu vou colocar aqui o nome D. Deixo na cor branca. Ctrl T e aumento de tamanho. Vamos deixar bem aqui. Seguro Alt. Clico em cima. Arrasto e faço uma cópia. Vou colocar o nome House. Aí esse House eu vou aumentar bastante de tamanho. Seleciono os dois. Clica aqui para centralizar. Ativa os grids. Ctrl T. Deixa aqui bem no centro mesmo, ó. Essa opção das arestas. Aí a gente pega esse aqui e desce um pouquinho, né, para separar mais os textos. E agora a gente vai alterar a cor desse texto que está por baixo. Então você dá um duplo clique em cima dele. Aí você vem em Gradiente Overlay. Clica nas opções de Gradiente. Você pode vir aqui, ó. Nas tonalidades de Laranja. Pode vir, ó. Nas tonalidades de Verde. Procurar algum tipo de cor, né. Que se enquadre aí. Então aqui, ó. A gente pode colocar essa tonalidade de cor. Pode colocar essa. Você vai testando aí até encontrar, né. A cor mais satisfatória para o seu ambiente. Ó. Para mim essa cor aqui no caso. Ela ficaria legal. Mas fica muito apagada. Enquanto essa bia aqui, ó. Fica muito melhor para mim. Aí eu posso vir de repente também, ó. Clicar aqui nos vermelhos. Ver se alguma cor fica legal ou não. Aí a gente pode procurar ou então criar o nosso próprio Gradiente. E no meu caso aqui, para mim esse Gradiente é a melhor opção. Então eu posso dar um OK. OK. Aí a gente vai vir aqui. Ativar aqui, ó. A fonte Poppins. Vamos deixar aqui no caso essa bia aqui. Lembrando aqui, ó. Que a gente precisa, né. Clicar fora aqui da fonte. Então vamos aumentar aqui o tamanho dela. Colocar a fonte Poppins, né. Para trocar. Aqui eu vou colocar o dia. De 3 de Outubro. A gente vai jogar aqui na parte de baixo. Diminuir bastante também. Vamos deixar aqui. Centraliza ele, ó. Pronto. Está bem centralizado. Aí eu vou selecionar, ó. Os três. Vou dar um Ctrl G. Colocar aqui o nome de tema. É que nós vamos fazer o seguinte. Você vai pressionar Ctrl T. Aí você vai segurar Ctrl no teclado. E vai fazer isso aqui, ó. Dar um Enter. Vou dar aqui um Ctrl Zero. Essa tonalidade aqui do texto eu não estou gostando, ó. Então eu vou vir aqui novamente. Vamos vir aqui nas tonalidades de verde. Procurar outra cor. Posso vir aqui, ó. Clicar na opção de cor. A gente vai colocar aqui essa tonalidade. Venho aqui nessa, ó. E eu posso vir clareando ela um pouco. Dar um OK. 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 Dessa forma aqui pra mim já está bom. Eu vou pegar esse 23. E a gente vai vir aqui. Ferramenta de texto. Tentar aumentar ele aqui de tamanho. Basta eu descer mais. Agora a gente vai pegar a logo. Cadê? Vou deixar ela aqui na parte de baixo. Ativo os grids. A gente pode encostar ela bem aqui, ó. Coloca o nome de logo. Aqui basicamente o nosso flyer de evento já está quase pronto. Vou pegar esse tema. Posso até aumentar mais ele de tamanho. Descer ele aqui um pouco mais. Trazer ele mais aqui. Pronto. Aí aqui a gente vem em cima. Colocar aqui uma tonalidade de preto. Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Vamos centralizar. Colocar aqui dentro do grupo do tema também. Basicamente a gente já terminou o nosso flyer. Agora o que a gente vai fazer aqui, né. Para a gente realçar detalhes dentro do nosso layout. Você vai vir aqui, ó. Vai dar um CTRL ALT SHIFT E. Vai converter em Smart Object. E a gente finaliza aí o nosso flyer para eventos com ajuste de câmera RAW. Então vem em filtros. Ativa o câmera RAW. Aí a gente vem em básicos. Aumenta a textura. Aumenta a claridade. A gente pode vir aqui, ó. Aumentar um pouquinho de infibração. Em efeitos. Eu vou aumentar um pouquinho de granulado. Um pouquinho de vinheta aqui, ó. Para escurecer. Eu vou vir aqui em Color Mix. Colocar em Saturação. Aumentar as tonalidades de verde. Um pouquinho das tonalidades de azul. Feito isso eu dou um OK. A gente vai realçar, né. Os detalhes de cor. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai aplicar uma aberração cromática no nosso flyer para eventos. E a gente, após aplicar, precisa fazer um pequeno ajuste nas informações de texto. Então você vai dar um Ctrl Alt Shift E. Dá um duplo clique. Desativa aqui. Dá um OK. Ativa a Move Tool. E com a tecla para o lado você vai dar apenas um toque, ó. E vai acontecer isso. Aí você cria uma máscara de recorte. E remove a aberração cromática do texto. Porque não é interessante deixar a aberração cromática aqui, ó. Então vamos removendo. Lembrando que como está branco aqui, ó. Você deixa na cor preta. Então vai removendo. Diminua o tamanho. E remova aqui também. E dessa forma, o nosso flyer já está pronto. Então se você tiver gostado desse tutorial. Se você aprendeu alguma coisa, né. Assistindo esse passo a passo. Não esqueça de curtir o vídeo. Comentar. E pedir que tipo de tutorial você quer que eu traga. E você também pode estar se inscrevendo dentro do meu curso. Onde lá dentro do curso, as aulas você vai aprender a criar do Zero Flyer. Onde eu vou te mostrar aonde eu encontro esses recursos. Eu vou te mostrar aonde eu baixo as minhas fontes. E como é, né. Que funciona o meu fluxo de inspiração para criar os meus materiais. Então espero vocês no próximo tutorial. Tchau. 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 Tchau.